Olá, queridos! Bem-vindos ao nosso Tá Na Moda, o último programa de 2016. Puxa vida, né? O ano passou tão rápido e hoje o nosso programa vai ser especial. Pensando nas festas de fim de ano, né? A gente vai mostrar pra vocês um pouco de looks pro Natal e pro Ano Novo, vamos mostrar sapatos, bolsas, acessórios, presentes e pra finalizar, uma mesa bem bonita pra você arrumar na sua casa pra essas festas. Então, confiram tudo isso no nosso Tá Na Moda de hoje. Tá Na Moda. Oferecimento Hering Store Itapetininga. Então, vamos começar o nosso programa falando sobre os looks para essas festas de fim de ano que a gente sabe, né? Que agora a procura está super em alta e a gente quer arrasar, né? Estou aqui na loja Clamarroca Tendência de Itapetininga. Lembrando que a Clamarroca também tem em outras cidades da região. E eu estou aqui no programa recebendo a gerente Renata Cristina. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Fernanda. Tudo ótimo. Obrigado por você ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente. Ai, é uma delícia visitar vocês aqui. Adoro os looks da Clamarroca Tendência. Por sinal, vocês sabem que todos os looks que eu uso no programa são daqui. E a Clamarroca tem quantas cidades da região? Nove. Nove cidades? Nove cidades. Onde que fica tanto tem Clamarroca? Tem Itapeva, tem Sorocaba, tem Capão Bonito. E em todos os looks que a gente estiver mostrando aqui hoje, as pessoas podem achar alguns nas outras lojas também, né? Sim, tem sim. E, Rê, conta pra gente. O que vamos mostrar hoje nesse programa? Vamos mostrar, assim, o espaço festa. Que agora, final de ano, a gente vai ter muitos eventos, muitas festas. Então, a Clamarroca tem esse espaço, né? Que é o espaço festa. Desde longos até os mais curtos. Desde longos até os mais curtos. E também vestido pro dia a dia, pra uma ocasião mais formal, mais informal. Também tem. E tem moda masculina, que eu acho bem interessante. Tem um pouco de tudo aqui na Clamarroca, né? Isso, acessórios, tudo. Sapatos, né? Bom, então vamos aos looks que é o que interessa, né? Isso mesmo, vamos lá. Vamos lá. O primeiro look que a gente vai mostrar pra vocês é a nossa convidada, é a Jamie Lee. Ela está usando um look mais casual. Conta um pouquinho pra gente desse look, Renata. Então, ela está usando um vestido da Shoulder, que é um vestido, assim, que você pode estar usando no dia a dia. À noite também pode estar usando. É bem verão, né? Então, bem verão, bem fresquinho. E com essa amarração do cinto. Que, por sinal, os cintos com a cintura marcada estão super em alta, gente. Achei linda essa estampa da Shoulder. Também o sapato, que a gente também trabalha, né? Tem a linha de sapato aqui também, sandálias com muita franja. Também é tendência também. E, Renata, aqui na Clamarroca a gente encontra algumas marcas como Shoulder, Coach, né? Coach, Shoulder. Tem também cor doce, moça bonita, entre outras marcas também. Para todos os estilos, né? Para todos os estilos. E agora o nosso próximo look também é um look casual, mas já pensando naquela história de ter uma peça branca para o final de ano, né, Renata? Isso mesmo, que não pode faltar, né, Fê? A gente sabe que calça branca, shorts branco, para esse final de ano a gente sempre quer. Vai para a praia, para lugares quentes, né? Além de ser, pode passar o Réveillon com uma peça branca, ainda é um tecido mais fresquinho, verão. Então, a Jamie vai estar usando esse look, que é uma bata, toda estampada à shoulder. E adorei esse tom de estampa, né? Eu gosto de estampa com fundo preto. E uma calça branca, flare, ainda que tem um charme, um rasgadinho, né? Esse look, Fernanda, é um look prático, é um shorts, ele é todo da Coach, é um shorts da Coach. O body de Lorex também, que é prático, fresquinho e bem de virada de ano mesmo, final de ano. Ah, eu adoro usar o dourado com o branco para o ano novo e eu gostei desse look também, achei bem a cara do verão. Ah, e tem o vestido desse mesmo look, né? Tem o vestido também desse mesmo body. Regostei dessa opção, né? Para quem não quer passar com o ano novo de roupa branca, que quer usar uma cor, não tem gente que gosta de azul, amarelo. Por que não um rosa, né? Que remete ao amor, né? Isso mesmo, as mulheres estão precisando de muito amor, então ó, esse é uma ótima opção. Com essa pedraria no ombro, destaca. Achei super romântico esse vestido. Ele é romântico. E ele é legal para quem vai numa festa mais arrumada, né? Esse vestido, para quem gosta de cores claras, um tom off-white. O destaque dele é essa gola toda em pedraria, com pérolas. Então, ele é um vestido básico, mas ao mesmo tempo fino. Uma opção clássica, um plano. Uma opção clássica. E agora uma opção boa para o Natal é esse look que não tem erro, né? Que é um vestido preto básico, para falar a verdade. Que toda mulher tem que ter no guarda-roupa, que é um pretinho básico, que vai com tudo. Esse é da Colt, né? É um vestido da Colt. E assim, é uma super dica para o Natal. E eu gostei do recorte dele, porque ele é fechadinho, não é muito cavado, não é muito decotado. Ou seja, é um vestido comportado, mas também que pode ser usado por uma pessoa mais jovem ou não. É um vestido clássico mesmo, né? É um vestido clássico. Olha, a ideia aqui no look foi, se você é mais jovem, você pode usar que nem com uma sandália de franjas, com uma clutch. Se você é uma pessoa de um pouco mais idade, quiser pôr um colar maior, uma sandália mais chique, né? Excreta, né? É, pronto. Tira a sandália de franja e... É uma boa sugestão para o Natal. E a nossa última opção, um vestido bem clamoroso para esse ano novo, né, Rê? Isso mesmo, Fer. Esse vestido é para arrasar. Com essa fenda frontal, esse vestido todo de renda, branco. E é legal porque ele tem uma alcinha fininha, ele é delicado, mas ao mesmo tempo ele é o charmoso. E é bom porque ele é vazado da barra, né? Então não é um vestido muito quente, apesar de ser longo, né? Não, ele é bem fresco. É um vestido muito elegante. É para arrasar mesmo. E olha, esses alguns modelos que a gente mostrou para vocês aqui da loja, que é uma roca tendência. Também tem várias outras peças, inclusive o masculino, né? Que a gente não mostrou hoje, mas tem várias marcas boas, né? Isso, tem John John, Ogoche, Colt, entre outras marcas também. Só aproveitar, né, Rê? Só aproveitar, agora é a época certa para presentear. Para presentear, isso é mesmo uma boa ideia, né? Então a gente tem acessórios masculinos, tem o espaço de perfume, né? Que é a perfumaria. Ah, verdade. Então aproveitar e vir para a Clamarroca. Então tem espaço para perfumes, para vestidos de festa, de casual. E espero que o pessoal tenha gostado dos looks que a gente mostrou hoje, né? E eu quero convidar todos para vir na loja Clamarroca tendência, porque tem presente para toda a família. E, Rê, gostei do seu vestido, viu? Eu preciso comentar que eu também adorei esse meu aqui. É, então. E é da Clamarroca também, gente. Eu amei. Vem para a Clamarroca, que é que a gente veste a família toda. Então é isso aí, não saio daí, que depois do intervalo tem muito mais. De volta com o nosso Tá Na Moda. E hoje eu trouxe a Juliana Camargo aqui no estúdio do Natela. Na verdade, nós vamos falar de moda hoje aqui, que também não deixa de envolver bem-estar, né, Ju? É isso aí. Põe bem-estar nisso, né? A mulherada quem diga. Estou muito encantada aqui com o estúdio do Natela. Realmente é maravilhoso. Primeira vez que eu estou vindo aqui e, assim, já estou pirando nas coisas aqui. Uma coisa mais linda que a outra. E, Ju, olha, a gente vai falar sobre sapatos, sobre bolsos. Você gosta dos acessórios? Eu adoro. Eu acho que faz toda a diferença para compor um look, para o look ficar realmente, assim, completo. Bom, então vamos mostrar alguns modelos. Eu quero que a Ju escolha para ela as queridinhas dela aqui da loja. Vamos lá? Agora vocês estão vendo um pouquinho aqui da linda Rafaela Boss, que você encontra aqui na loja Estúdio do Natela. E tem alguns modelos, inclusive, uns modelos mais até voltados para a praia, para o dia a dia, para o confortável. Ju, o que você acha, por exemplo, desse modelo? Eu gosto. Eu acho super moderno. Eu gosto muito. Até já tenho alguns modelos com salto mais altinho. Eu acho que está bem atual, assim, está usando muito e bem a cara do verão. E o interessante desse sapato, gente, a novidade, né? A tendência que vem para esse momento. Que a gente já usava, né? Um sapato com salto de corda, de cortiça. Agora ele vem com esse solado emborrachado, tratorado. Olha só que interessante. Interessante, né? Não há mais moderno. Eu me lembro desse salto na espécie Anabella. Sim, Anabella. E agora eu acho que está numa versão bem atual, bem moderna. E agora eu quero mostrar para vocês e para a Ju um pouco das novidades aqui da Capodate, que é uma marca que eu adoro, que é muito confortável. E que também tem umas peças básicas e é clássicas também, né, Ju? São, são. Eu gostei muito das bolsas, porque, novamente, eu acho que é peça coringa no armário de uma mulher. Eu espero, assim, eu acho que também não tem erro, faz o composê aí com qualquer look. A bolsa dá um charme no look, né? A bolsa dá um charme total. Eu gostei muito da bolsa dourada. Vamos lá pegar, então. Porque, por mais que ela seja um dourado, normalmente as pessoas fiquem achando que ela prenda muito com os looks, eu acho que é ao contrário. Ela está um dourado muito discreto, lindo e chique, né? Eu adorei também. E o bom, eu acho legal esse modelo da Capodate, que pode ficar tanto mais comprido como mais curtinho. Sabe que eu uso dos dois jeitos. Eu adoro usar cortinha, a noite. Eu acho chique. Fica mais chique, exatamente. E aí, durante o dia, eu uso ela compridinha. Também gosto. Também acho bem chique. Você sabe que, num ato de correria, eu também uso até de lado. Ah, é? Mas é bom, assim, também. Eu também acho. Eu acho que fica super legal. Fica prático. Fica interessante também. É, mas... Moderniza bem o look, né? Ó, confesso que essa cor aqui me chamou atenção. Adorei esse nude. Realmente. E eu gosto muito dessa alça, assim, já por prata, por metalização negra. Eu acho moderno. Agora vamos falar sobre essas bolsas maiores, que eu acho práticas pra você colocar tudo que você precisa. Principalmente quando você vai viajar, né? Eu acho bom a bolsa grande. Você gosta? Eu adoro a bolsa grande. Além, assim, eu tenho a impressão que ela... Pra cada coisa é um tamanho, né? Exato, é, mas eu tenho a impressão que a bolsa grande, ela marca o look, assim, chama muita atenção, né? Uma imagem forte, né? Por mais que você seja básico, uma bolsa grande, faz toda a diferença. Essa aqui eu achei com uma cara, assim, de pra praia, você não achou? Totalmente. Não sou de praia, dá pra usar, mas uma coisa mais confortável, casual. Dá pra você colocar, assim, de cor. E ela tem as duas opções, né? Ela tem a opção de você usar realmente pra praia e só com a alça pra uma ocasião mais noturna, né? Essa aqui tá linda, né? Essa aqui tá demais, né? Linda, linda. Também. Olha, então eu já sei que a Juliana gosta de bolsas de todos os tamanhos, né? Como se mostrou, essas mais afirmadas e as grandes. Salto bem alto e baixinho, sapato baixinho você usa? Tenho usado muito. Eu sempre preferi saltos mais altos, mas atualmente, desde que a Sofia nasceu, eu tenho usado muito, assim, eu chego nas lojas, já também bato o olho direto em saltos mais confortáveis. Ju, então a gente tem alguns modelos aqui mais confortáveis que você escolheu. Ah, eu vou ter que pedir pra você provar. Claro, eu amei esse. Eu escolhi esses porque aqui tá bem, assim, o meu estilo, até nessa situação aqui de salto, o salto grosso tem me ajudado bastante pra eu ainda, mesmo quando eu saio só com a Sofia, eu consigo usar. O salto, assim, é maravilhoso. Até esse, que é um pouco mais alto. Mas é confortável. Tô, assim, encantada. Parece que eu tô sem nada. Maravilhoso. E aí eu escolhi esse porque esse aqui eu achei muito interessante. Achei a cara do ano novo. Prata, né? Prata e dourado, eu acho que combina muito com o branco. Esse daqui é a minha cara, dia a dia. Isso aqui eu, nossa... E é legal esse detalhe trançado aqui do sapato, né? Maravilhoso. Achei fantástico porque combina com a bolsa. Olha isso, que show. As duas, a composição da bolsa com o custo, com a rasteirinha, tá fantástica. Eu amei essa. E esse daqui eu tenho usado também, que é o plataforma, tem alta, né? E a gente sabe que todas as novidades, todas as tendências de moda, você encontra aqui no estúdio Donatella. Então põe pra gente ver, Ju. Põe. Põe pra gente ver. E quem vai nos ajudar agora é a nossa querida Amanda, que está nos recepcionando aqui na loja dela. Amanda, dá umas ideias pra gente de presente. Bom, Fernanda, agora é a época de amigo secreto, lembrancinha, né? Que todo mundo quer ganhar um presentinho. E a gente tem muita opção. E opção barata. Isso que importa, né? Pra agora. A gente tem desde a linha de chinelo da Capodarte, que é a partir de 60 reais. Então todo mundo ama, sai da manicure, leva pra piscina, né? Maravilhoso, maravilhoso. Tem umas cores legais, né? Adorei. Olha que linda. Olha que linda. Esse é o amarelo, que eu acho que combina com tudo. Tem desde o verdinho, o dourado, o laranja, tem muita opção. Esse verde tá lindo. Eu lembro o verde tipo, né? É lindo. É que combina com o seu brinco, Fer. É verdade. É mesmo. Nossa, adorei. Lindo, lindo, lindo. E esse você disse que tem preços legais pra também poder até a gente sugerir como um presente de amigo secreto. Sim, sim. O pessoal hoje tem uma média de até 100 reais, né? Então a gente tem muita opção até 100 reais. Olha que interessante. E aí quem quiser gastar um pouquinho mais também tem desde a linha de aromas que parte de 50 reais e vai até 150 reais. E as carteiras, que são 190 reais em couro, da Capodarte. Eu achei isso aqui fantástico. Eu queria que você até explicasse, porque assim, é lindo, lindo, lindo. Bom, ele começa vindo desde vir numa caixinha. E aí você pode pegar esse coraçãozinho aqui, você põe ou no seu carro ou no closet. Olha, pessoal. Olha, ele tem um cheirinho agora bom. O cheirinho da loja é maravilhoso mesmo. É o cheirinho da Capodarte. Então assim, a pessoa recebe isso numa caixinha com assim, olha. Quem não gosta de um mimo desse? É um mimo maravilhoso. E sem contar que o próprio difusor normalmente ele não é tão bonitinho, né? E eu achei esse fantástico pra colocar no carro até em um lugar que fique visível. Apesar que esse difusor eu achei lindo, lindo, lindo. Esse é lindo pra cavalo, né? Uma peça decorativa, né? Uma peça decorativa. E aí nós temos diversas opções pro pessoal aí, desde mini bolsas, chinelos, rasteiras, carteiras. Tem muita coisa. É sempre um presente prático assim, né? Pra gente dar de nico secreto, porque não tem muito erro. Tem opção de troca, né? E assim, se a pessoa precisar trocar, a gente tem numeração, tem grade de cores. Então o pessoal vai se sentir bem à vontade. E tem uma coisa que me chamou atenção aqui na loja, que tem a linha da Capodarte pra adulto e pra criança, né? Eu já cheguei de cara. Já mesmo. Já quero dar o meu presente, já vou, já tenho presentes pra dar com as mini sapatilhas da Capodarte. Então é a linha baby, né? É a minha primeira caterine. Então assim, a partir do 19, na verdade, de parte do 19 até o 32, que é aquela lance mãe-filha, né? Que a mãe sai igual a filha e assim o pessoal fica apaixonado. Sem contar que a gente sabe que pros adultos as sapatilhas da Capodarte já são super confortáveis. É a linha mais vendida do Brasil. E aí você vê que pra criançada, então, deve ser uma delícia, né? E ela fica um chacosa, né? Porque as cores, né, são básicas. A cor de final de ano é prata, dourado, nude, brequinho. Lindas e confortáveis. Maravilhoso. Uma ótima opção também de presente. Ótima opção de presente também, com preço bem legal e diferenciado. E pra aquelas pessoas que, assim, deixam pra última hora, Amanda, que a gente sabe que acontece bastante, a loja vai estar aberta agora em horários especiais, né? Sim, nós estamos abertos até as 22 horas, de segunda a sexta, e no sábado até as 19. Sendo que no dia 24 a gente vai trabalhar até as 17 horas. Olha, que bom. Olha, às 17, é. Então, esqueceu o presente, corre aí no estúdio da Nutella, que vai estar aqui. Então vocês vão sair daí, que depois o intervalo tem mais, tá na moda. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. De volta com o nosso Ana Moda, e olha que clima delicioso, que especial que a gente preparou pra vocês. Bom, o Arisson está aqui comigo. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em ritmo de final de ano, em ritmo de réveillon. Por isso que nós estamos aqui, ó, todo fantasiado. E nós estamos recebendo uma convidada especial, que é a banqueteira e cerimonialista Kiki. Kiki, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Olha que sempre dá altas dicas pro tá na moda. Aliás, os dois se votaram hoje, olha, saiu uma obra aqui super legal pra vocês verem. Isso, mas também nós não podemos esquecer de uma grande florista que deu uma força pra nós hoje. Que é a Gabriela. Que pena ela não estar aqui, né? Exatamente, por motivos já assumidos anteriormente, não pode estar presente hoje no nosso banquete. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da mesa, vai falar de superstições de final de ano. Aliás, vocês têm alguma? Vamos conversar um pouquinho? Vamos sentar? Vamos lá. Vamos lá. Já falando sobre tudo em superstição, eu sempre gosto de treinar, de pular as ondinhas, de fazer alguma coisa. Então, eu não sei, acredito, acredito, não sei, mas também não nos acredito. Se é pra pular, eu pulo. Eu acho que vale a pena tentar, né? Eu acho que isso aí também vale pra deixar a sua festa mais interagir com os convidados, ficar com uma festa mais divertida. Mas que pena a santa que... Você acreditando ou não, vamos fazer. É o que vale. Cumprimentou? Terminou de cumprimentar? Vamos pular as sete ondas, vamos comer... Ah, não tô na praia, vamos comer as sete uvas, né? Vamos pegar as sementinhas de romã. Vamos comer romã. Romã, vamos comer romã e vamos guardar dentro da carteira para que o ano inteiro... Como que é isso? Como que é mesmo? Você pega... Os sete grãozinhos juntos. Os sete grãozinhos de romã, coloca no guardanapinho de papel e coloca dentro da carteira. E aí você deixa ele durante o ano todo, pra que não falte dinheiro dentro da sua carteira. Até a partura. É, é. É, é. Todo mundo acha que tem que fazer mesmo. É, é, é. Por que não, né? É que agora é época de romã, né? Então, assim, você tem a romã, então eu acho que por conta de dezembro eles fizeram isso aqui também. Outra coisa é que pega uma moeda e coloca no pé direito, que também não vai faltar dinheiro. Nossa, aí eu não sabia como é que é o negócio. Peraí, 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 gente. Vamos lá, põe a moeda no pé direito. Eu também fiquei sabendo disso muito. Mas você pega uma moeda e coloca no pé, no seu pé direito. E passa a meia-noite com a moeda no pé. E aí você vai ter dinheiro o ano inteiro também. São várias, né? São várias. São várias. Você contou aquela uma aqui pra mim e eu já vou começar a arrumar a mala já. Então, eu fiquei sabendo hoje. Um pouquinho antes de vir pra essa gravação. Como é que é você na hora da meia-noite arruma em mala e fique trançando com essa mala cheia pra rua. O que vai acontecer? Vocês vão viajar o ano inteiro. Então, com essa. Essa eu também tô. Puxa, então como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Vou ter que pular onda, vou ter que andar de mala, vou ter que correr meu romã. Nossa, eu acho que vai ter mais. Vai ter que escolher alguma coisa. Aliás, eu acho interessante que hoje vocês organizaram uma mesa, a gente tava falando de simpatia e tudo mais, e vocês colocaram itens orgulhosos aqui também, né? Justamente pensando nisso, né? Claro! Olha aí, vale a pena. Amarrando o nosso guardanapo, porque nós temos uma fitinha da sorte, nossa, o confe, e uma figa. Não esqueça de usar, fazer a fitinha, né, Estão? Com três, com os três pitinhos aqui. São três pitinhos, com três pedidos. Gente, quem que não usou as fitinhas do Senhor do Bonfim aqui? Quem que não usou isso? E outros fatores, outras coisas interessantes, como aquele arranjo também, né? Os arranjos também que a Gabriela mandou pra gente, ele contém, são arranjos das sete ervas, né? Que tem a ruda, o alecrim, o manjericão, a espada de São Jorge, pra espantar, afugentar as coisas ruins da casa, pimenta, guimê e cominho. Cominho não, comigo ninguém pode. Então, isso aqui é um arranjo pra você, se você vai receber na tua casa, deixe sempre na recepção. Nosso rol, né? Nosso rol, que a gente gosta de rol de entrada e festa. E olha que interessante, eu visualizo isso aí, bem agradável. Agradável, é uma coisa fácil e barata pra você mesmo fazer um arranjo na entrada da sua casa aí, deixar seu rol espantando os maus olhados, né? E bons fluidos. Bons fluidos. Boas energias. Boas energias. A famosa rosa branca. A rosa branca. A rosa branca tá aqui na mesa. A gente já usa o branco, né? Pra ter esses bons fluidos, né? Por isso, exatamente. As velas também, as velas nas mesas também, pra espantar. Gente, deixa eu contar uma pra vocês que eu recebi essa semana ontem, se branco desse certo, o médico não tinha baixa astral. Eu vou ser o máximo. Se amarelo desse dinheiro, carteiro estaria muito bem vivido. Se vermelho desse coisa boa pro seu amor, puta, o bombeiro tá lá com tudo. Bom, mas isso do bombeiro não dá pra saber. É, mas a ideia da roupa branca é porque ela significa vontade, paz, né? Pureza. É que os outros do Brasil também. Os outros do Brasil. Tem países que passam de vermelho, não é louco? É, caralmente passam de vermelho. De vermelho? Não sabia. De vermelho. Interessante. Sim, aqui no Brasil tem cheio com os fluidos ao branco e também porque é calor. É, e a luz da pureza. Os dois tem inverno, mas é difícil. Sim, interessante. E aí, Kiki? E menu supersticioso? Tem algum? Tem vários. São vários, né? Eu não sabia. Por exemplo, tem uma coisa que é super barata, é a lentilha, né? Que é uma delícia que tem que ter em todos os comércios. É isso. É super tradicional. É um prato relativamente barato que você pode fazer, né? Então a lentilha o que é? O que é o significado dela? Fartura. Ah, tá. Tá. Às vezes as pessoas falam dinheiro. Não, é a fartura de alimento durante o seu ano inteiro. Fartura. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que o prato principal na ceia de preferência seja o porco, seja o suíno. Exatamente. Você sabe por quê, né? Eu não sei. Porque o porco, ele fuça pra frente. Ele fuça pra frente. Pra frente. Ele não cisca pra trás. Ele não cisca pra trás. Exatamente. Então, assim, evite comer peru, frango, qualquer outro alimento que cisca pra trás. Então tem vários itens que a gente tem que se preocupar, né? Na verdade, não se preocupar, que é uma brincadeira, né? Como as tapas de cristal, a comida, até as roupas, né? Sem dúvida. Faça. Se você tem que fazer isso, faça. Eu acho que deixa muita coisa guardada. Pra quê? Porque estamos pra esses momentos. É a nossa vivência. É isso. Mas se você tem que ter uma dúvida, assim, vamos deixar o ambiente mais limpo. Como você mesmo falou, no Brasil não é tudo branco, limpo. Então, nossa mesa tá... Qual é o tom predominante? O branco. É o branco. Então, vamos partir pra isso, que eu tenho certeza, primeiro, a sua limpeza interior, que é o mais importante, né? Você tá em paz e a sua transformação. E por falar em transformação, atrás nós temos uma borboleta, que são as borboletas que se transformam, né? E aí, por isso que ela é o motivo, hoje, também ornamentando a nossa decoração. Obrigada, Kiki, pelas suas dicas, adorei saber todas as suas curiosidades. Que você tenha um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, um 2017. Espero você aqui pra estar lutando mais de vida. E sempre juntos, não tá na moda. Sempre juntos. Muito obrigada. Eu que agradeço de estar aqui mostrando pra você mais uma vez. Nosso último programa do ano. Pois é. Olha que bequinha, bequinha. Estou me sentindo lisonjeada de estar participando também do último programa do ano. E que a Gabriela, no próximo, ela esteja aqui. Exatamente. É isso, eu fico com saudades. Pois é, pois é. Agora é o ano que vem. Pois é. Olha, gente, muito obrigado por esse ano todo aí. Foi uma super experiência. Pra mim foi um crescimento pessoal fantástico. Eu tô muito feliz de estar participando desse programa. Obrigado mais uma vez pra você, Fernanda. Obrigado pra vocês, gente. Um beijo. Até mais. Então vamos brindar. Então vamos brindar. Vamos lá, gente. Viva. Feliz 2017. Com muita paz, muita alegria e muito amor no coração. E muitas festas. Tchau, tchau. Tchau. Então esse foi o nosso Tá Na Moda de hoje. O último do ano que eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a todos que nos apoiaram durante esse ano. Que participaram. E é claro, a vocês que nos assistem, que estão sempre conosco. Aliás, desejo também a todos um feliz Natal, um feliz Ano Novo. Com muito amor, harmonia e muita paz pra todo mundo. Então eu aguardo vocês em 2017. Até mais e tchau, tchau. Feliz 2017. Com muita paz, muita alegria e muito amor no coração. E muitas festas. Aê! 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 Tá Na Moda. Oferecimento Hering Store e Tapetininga. Aê!